Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro e hoje eu trago um livro sobre a Revolução Francesa, sobre a importância que teve a Revolução Francesa para toda a história das ideias políticas. Portanto, a história do pensamento das ideias políticas, que é o que nós vamos hoje, portanto, ver, tem, portanto, a Revolução Francesa tem um papel muito importante, portanto, no pensamento político ocidental e com isso eu trago a obra de um bem conhecido autor francês do nome de François Furet, que escreveu um livro, portanto, tenho aqui a versão em francês, que é Pensar a Revolução Francesa e que foi um clássico, considerado um clássico para quem estuda a história da Revolução Francesa, para quem quer saber o que é que foi a Revolução Francesa, tem que ler, portanto, as obras principais. Pois bem, este livro de François Furet é um livro que vai, portanto, abordar uma visão, uma certa visão da Revolução e eu mais uma vez digo que se nós conseguirmos e sabemos ler francês, é muito importante estudar as obras dos autores franceses, principalmente quando diz respeito à ciência política e também a uma época histórica que pertence principalmente à França. Mas antes de nós abordarmos este livro, que é de uma importância muito, muito importante, vamos primeiro, rapidamente, dar uma rápida vista de olhos sobre o que foi a Revolução Francesa de 1789. Pois bem, a Revolução Francesa de 1789 foi uma revolução que aconteceu, portanto, em França, sobre o regime do rei Luís XVI, que era chamado uma monarquia. Era primeiro uma monarquia divina que depois evoluiu para uma monarquia constitucional, até chegar à República. Portanto, a passagem da monarquia constitucional para a República é o que se denomina a Revolução Francesa. Portanto, essa revolução, rapidamente, começa com uma crise muito grande que houve a partir de 1786, que continuou até 1787 e 88, onde chega a 1788 com uma grave crise de fome, por causa das condições climáticas que fizeram com que houve uma muito má colheita de, portanto, de trigo e, portanto, toda a agricultura passou por uma grande crise e houve uma grande fome, principalmente em 1788, até se dar o começo da própria Revolução, em 1789. Houve também umas escolas de pensamento que se foram desenvolvendo desde o início do século XVIII, a partir de 1700 por cima, em 1710, 1720. Essa escola de pensamento, chamada dos filósofos das luzes, que vinham dos salões e que eram grandes pensadores, filósofos, escritores, panfletários, também influenciados pelas luzes da maçonaria, que criaram um ambiente propício para que acontecesse essa Revolução de 1789. Portanto, temos um bom livro que aborda essa questão, que chama-se The Refuse, o tempo das Revoluções e depois temos, portanto, uma sociedade, rapidamente, que era constituída por três classes, se bem que, eu já vou falar sobre isso, portanto, que era a classe da nobreza, a classe do clero e era o terceiro Estado. Mas o terceiro Estado, isso praticamente não se dá nos estudos, não é, nas escolas, mas o terceiro Estado era, portanto, dividido em dois grupos, o terceiro alto Estado e o terceiro baixo Estado, porque havia os pobres e os ricos também no terceiro Estado. Isso é muito pouco focado, mas era a realidade. E vocês vão ver, principalmente sobre o pensamento de François Fioré, que essa Revolução que foi feita pelo terceiro Estado, como está nos documentos escritos em França, sobre a Revolução Francesa, foi feita pelo alto Estado, ou seja, a parte do terceiro Estado que tinha dinheiro, que eram os comerciantes burgueses, a maçonaria e também a classe judaica bancária, que ajudou também para que essa Revolução fosse feita. Portanto, as lojas maçónicas tiveram uma importância muito importante nesta Revolução. Quais são as datas principais? Temos, portanto, 20 de 6 de 1789, temos a Assembleia Nacional Constituinte, portanto, a formação da Assembleia Nacional Constituinte, com os tais cadernos de reivindicação que vão ser escritos. Depois temos, em 14 de 7, 14 de julho de 1789, a Tomada da Bastilha. Em 26 de 8 de agosto de 1789, temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois vamos ter, em 20 de 6, já de 1790, a fuga do rei para Varem, depois foi novamente reencaminhado para Paris. O rei foi, portanto, apanhado. Depois temos, em 12 de 6 de 1790, a Constituição Civil do Clero, muito importante, a Constituição Civil do Clero. As novas legislações e uma série de coisas que vão ser postas, portanto, em prática. Com isso, chegámos à República, proclamada em 21 de 9 de 1792. Primeiro com a Convenção, depois de 22 de 9 de 1792, a Proclamação da República. Em 21 de 1 de janeiro de 1793, temos a execução do rei Luís XVI, que vai ser executado, morto e executado, portanto, a 21 de janeiro de 1793. Depois, começa a 2 de 6 de 1793, começa a Proclamação do Terror, o afastamento do grupo dos Girondinos e o terror jacobino. Depois vamos ter, em 28 de 7 de 1794, a execução de Robespierre. Entretanto, em 93, em 1793, em outubro, temos a execução da rainha Marie Antoinette, que também vai ser morta, uns meses depois do rei. Depois temos, em 20 de 6 de 1795, o chamado Terror Branco, que vai depor os jacobinos. Em 22 de 8 de 1795, temos o Diretório. E, por fim, chegámos a Napoleão, quando dá-se o chamado FII da Revolução, em 9 de 11 de 1799, com o Consulado. Isto foi assim, apenas rapidamente, para saber do que é que vamos falar. Porque eu não posso falar deste livro de François Fioré, se nós não tivermos uma noção do que é que a Revolução foi. A Revolução não foi nada mais do que as lojas maçónicas, junto com os comerciantes burgueses e a classe judaica endinheirada, que quiseram depor o antigo regime, que era constituído pelo clero e pela aristocracia. E aqui, François Fioré vai, neste livro, e agora vou abordar o livro, vai nos falar de uma visão, porque há várias visões da Revolução Francesa. Temos três grandes visões da Revolução Francesa. Temos a visão marxista, que foi feita muito mais tarde, que é a mesma visão revolucionária, que é uma defesa apologética dos jacobinos e dos montanheses. Chamavam-se assim montanheses porque ficavam sentados no último extrato do tal parlamento que tinha sido feito, onde eles se reuniam. Portanto, essa visão marxista, a primeira. A segunda visão é a visão de François Fioré, que é uma visão centralista e republicana. E temos, por fim, a terceira visão, que é a visão conservadora, contra-revolucionária, digamos assim, que é a visão contra-revolucionária, que se vai opor à Revolução Francesa. Portanto, temos a Revolução Marxista, que vai enaltecer a Revolução Francesa e principalmente o segundo período, porque nós vamos ver que a Revolução Francesa é feita em dois períodos. Depois temos, como eu disse, a visão do meio, que é uma visão republicana centralista, que é a visão de François Fioré. E, por fim, temos a visão que é a minha, que é a visão da contra-revolução, que se opõe completamente à Revolução Francesa. O que é que nos diz François Fioré neste livro? Bom, primeiro vamos falar um pouco do autor. François Fioré foi um intelectual francês, Jean Bourreau, e foi muito conhecido por ter escrito este livro. Foi um grande intelectual, um escritor e um homem de paz. Eu digo um homem de paz porque ele era uma boa pessoa, era um homem, tinha as suas ideias, ele começou no marxismo, no comunismo marxismo, e depois afastou-se mais para o centro, um género de um socialismo centrista, um republicanismo, mas nunca saiu da visão da esquerda. Portanto, é um autor de esquerda, mas que escreve aqui um livro que foi muito debatido em França. Porquê? Porque François Fioré nos diz que a Revolução é feita em dois períodos. Diz que há uma boa Revolução, que é a Revolução de 1789, e depois há uma má continuação da Revolução no terror em 1793-94. Ou seja, François Fioré divide a Revolução Francesa em dois tomos, uma boa parte e uma má parte. Ele foi criticado em França por causa disso. Porquê? Porque houve outros pensadores, principalmente na área dos marxistas, que criticaram François Fioré porque eles todos dizem que a Revolução é toda ela boa. Mas também os contra-revolucionários e os conservadores, e ainda hoje dizem isso, por exemplo, como nós temos hoje, temos alguns autores, portanto, que dizem que a Revolução Francesa foi má desde o início. Portanto, o próprio jornalista Henrique Zemur é um deles. Pierre-Yves Rougeson também diz o mesmo. Há vários autores que escreveram, portanto, até autores da contra-revolução do século XX, podemos dizer que Morrasse, Barresse, todos esses autores também vão dizer o mesmo, que o problema da Revolução começa, portanto, logo em 1789. Não é a segunda parte, que é a parte do terror, que é a parte de 1794. Não, eles juntam tudo. François Fioré diz que não, que a primeira parte é boa, porque foi uma Revolução para proclamar a República, para instaurar os direitos humanos e a República, e a segunda parte, portanto, é que foi uma parte radicalizada e uma parte má. Mas é que o que este autor não explica bem é que já em 1788 e 1789 houve já muita violência e muito radicalismo. Portanto, não esqueçamos que quando se dá a tomada da Bastilha, havia apenas sete prisioneiros na Bastilha e essa multidão desenfraiada que vai, portanto, assaltar a Bastilha, mata tudo o que encontra à sua frente. E esta multidão foi armada, atenção, foi armada um pouco antes por partidários que vinham dos salões, que eram os tais filósofos idealistas das luzes. E também as lojas maçônicas, que vão armar esta multidão para tomar a Bastilha. Isto François Fioré não explica. E houve também muitas atrocidades, houve revoltas que aconteceram naquele período, porque nem toda a gente estava de acordo com as ideias da Revolução. Tínhamos as grandes cidades, principalmente Paris, que eram, portanto, favoráveis a uma deposição, portanto, do regime, se quisermos assim dizer. Mas, dentro do interior da França e nas províncias, muita gente era muito fiel à Igreja Católica, às tradições e também à monarquia. E houve muita gente que se opôs, até depois na Guerra da Bandeia, nas Guerras da Bandeia, houve mais conflitos pela França, que se opuseram, portanto, aos partidários da Revolução. Então, o que é que podemos dizer do livro? François Fioré vai buscar dois grandes autores para basear o seu trabalho, Pensei la Revolución, Pensar a Revolução, que é um livro, digo já, muito interessante, muito bem escrito, que eu já vou ler aqui umas passagens. E o autor aqui fala em dois autores, fala em Augustin Cochain e em Alex de Tocqueville, que nós conhecemos bem. Alex de Tocqueville, que escreve, que escreveu, portanto, que fez a viagem à América e escreveu a Democracia na América, mas não é este livro aqui que o autor fala. O autor vai se basear no livro do Antigo Regime e da Revolução, que eu já vou mostrar as capas, e no outro autor, que é Augustin Cochain, Augustin Cochain, que era um militar que depois morreu na Primeira Guerra Mundial, até ele morreu novo, viveu apenas de 1876 a 1916, foi um autor que pôs em causa a visão de François Fioré, porque este autor, Augustin Cochain, vai dizer que a Revolução é toda ela má, desde o princípio. Não é só a segunda parte, é desde o princípio, a Revolução Francesa, portanto, é toda ela um problema, violência desenfreada que as multidões tiveram por causa da influência das luzes e dos pensadores dos salões. Portanto, vou mostrar rapidamente os dois livros, aqui na tablet, que eu não tenho, eu por acaso não tenho, esses dois livros não estão comigo, portanto, aqui temos, vou aqui ver se a gente consegue ver, um livro escrito por Augustin Cochain, que vai escrever Les Societés de Pensée et la Democratie Moderne. Portanto, As Sociedades de Pensamento e a Democracia Moderna, portanto, eu vou ampliar a capa, aqui, e depois temos o livro bem conhecido de Alex de Tocqueville, que é, que há uma edição em português, podem encontrar na Almedina, por exemplo, o Antigo Regime, e também na FNAC, o Antigo Regime e a Revolução, de Alex de Tocqueville, que é um livro muito importante, porque Alex de Tocqueville, para mim, foi um dos autores que melhor, portanto, que melhor soube, portanto, soube fazer uma visão da Revolução Francesa. Houve também mais dois autores, temos dois autores, Michelet, que também vive, foi um autor também, que falou sobre a Revolução Francesa, e esse autor vai dizer que a Revolução Francesa também vai defender a visão marxista, vai dizer que foi o povo que deu a influência que esteve na origem da Revolução Francesa. E depois temos Hippolytane, que eu já apresentei aqui um livro, que é um autor muito importante, Hippolytane, para mim, talvez um dos melhores autores franceses, que escreveu sobre a Revolução um livro fantástico, que é Les Origins de la France contemporânea, que é As Origens da França contemporânea, e neste livro, o que é que Hippolytane vai falar? Vai dizer que é, são os autores, a psicologia dos autores, que vai desenvolver o pensamento que vai dar origem à Revolução Francesa, que é, portanto, também ela vindo dos salões dos chamados Filósofos das Luzes. Portanto, mais esses dois. E houve muito mais autores que, depois tenho aqui uma lista no fim, sobre alguns autores que escreveram livros sobre a Revolução Francesa, mas para continuar a desenvolver este livro, portanto, François Fioré não deixa de fazer uma análise muito importante. Para quem sabe ler o francês, não deixa de fazer uma análise, porque François Fioré vai aqui falar de muitos autores, principalmente Augustin Cochamp e Alex de Tocqueville, vai realçar alguns pensamentos importantes, eu vou ler aqui algumas partes que eu selecionei, por exemplo, temos temos aqui, eu vou ler em francês, se viu o precepto à la fois bourgeois e marxista que eles homens font l'histoire mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Ou seja, vou então traduzir. Este veio o precepto de fé burguesa e marxista faz que os homens fazem a Revolução, mas não sabem que a história os fazem a eles. Portanto, é de uma profundidade muito grande o pensamento de François Fioré que ainda escreve mais para a frente outra citação, eu vou apenas ler essas duas citações, portanto, fala aqui dos Montagnars, que é o tal grupo muito radical, ainda mais radical que os Jacobinos, eles estavam mosturados e diz assim, La dictature bolchevique des anos de guerra civil, portanto, e ele não é os Montagnars que estão dizendo, é François Fioré, não é? La dictature bolchevique des anos de guerra civil, Jacobismo e Bolchevismo, portanto, o Jacobismo e o Bolchevismo são os mesmos titres de dictature nés de la guerra civil e da guerra étrangera. Portanto, vou dizer, vou traduzir, portanto, a ditadura jacobina e bolchevique, bolchevite, portanto, ele já está aqui a referir-se ao comunismo de 1917, que é originária das ideias jacobinas e montanhesas, que diz o seguinte, são elas mesmo dois títulos de ditadura que nasceram desta guerra civil e desta revolução. Duas ditaduras de classe operantes com o mesmo, com os mesmos meios, o terror, a requisição e as taxas e que propõem em último instante uma dúvida sensível à transformação da sociedade como, de igual modo, na sociedade russa de 1917 ou à sociedade francesa e qual o objetivo de uma sociedade universal. O que é que aqui François Ferré nos está aqui a querer dizer? que o objetivo tanto dos jacobinos e dos montanheses que criaram a Revolução Francesa, que estiveram na origem da Revolução Francesa e depois do marxismo que esteve na origem de 1917 e da Revolução da União Soviética, todas elas tinham o mesmo objetivo, era o terror para conquistar o poder, o terror para conquistar o poder e para ter um poder não a nível nacional, mas a nível internacional, a nível universal. Daí a chamada República Universal Maçónica que tem esse nome. Depois um autor que eu vou também aqui apresentar o livro que é Augustin Barruel o abado Augustin Barruel que vai nos falar sobre a influência maçónica da República Universal Maçónica República Universal. Portanto François Fioré faz aqui um elogio muito grande dos escritos de Augustin Cochamp e também da visão de Alex de Tocqueville do Antigo Regime e da Revolução no seu livro do Antigo Regime e da Revolução escrito em 1856. Portanto este livro é uma referência e vou aqui rapidamente agora para quem quiser aprofundar estudos sobre as verdadeiras origens e causas da Revolução Francesa há aqui uns livros muito bons que eu apontei e que podemos aqui que eu posso aqui apresentar. Temos este livro então o primeiro Antigo Regime e a Revolução 1870 de Alexis de Tocqueville depois temos o tal livro que eu falei Les Origines Contra au Reign de la France Les Origines de la France Contra au Reign desculpa de Hippolyte Tène depois temos um autor que era de esquerda que era marxista mas que faz uma radiografia muito boa e eu aqui mais uma vez tenho que dizer que nós temos que ler os livros todos não caímos na imbecilidade daqueles que são aqueles que só têm uma pala à frente e só leem os livros pensam como eles e depois não sabem absolutamente nada da visão de todas as partes e nós temos que saber a visão de todas as partes mesmo que não seja a nossa visão e há aqui um autor que é Alfonso Hollande vou repetir Alfonso Hollande que para mim é um dos melhores a escrever sobre a revolução francesa escreve mesmo o livro Revolução Francesa Radical Socialista e era marxista escreve em 1901 este livro depois temos o livro em 4 volumes de Jean Jauré o estadista Jean Jauré bem conhecido socialista francês escreve a história da revolução francesa temos Albert Mathieu que escreve em 3 volumes La Revolução Francesa de La Gironde e de La Montagne e de Montagne portanto La Revolução Francesa La Gironde e La Montagne depois temos Georges Lefebvre o intelectual francês que também escreveu bastante sobre a revolução francesa que é um grande intelectual e que teve também uma visão muito muito conciliar com François Furet escreve que era marxista também era de esquerda escreve La Revolução Francesa não deixam de ser livros interessantes depois temos Albert II que escreve um livro em 3 volumes La Civilização e La Revolução Francesa temos outra vez Albert Sabol que escreve a história de la Revolução que escreve outro livro Petite Histoire de la Revolução Francesa é um pequeno tom depois escreve Les Saint-Culot Albert Sabol escreve outro livro também muito importante que é Les Saint-Culot que é o Chão Sem-Culot depois temos Michel Varel La Revolución contra l'Eglise já é um autor conservador Michel Varel A Revolução contra a Igreja temos outra vez de Michel Varel Religião e Revolução Religião e Revolução depois temos Jacques Codéchot escreve Les Revoluções às Revoluções depois temos Jean-Claire Montmartin Les Revoluções Franceses Jacques Solet La Revolución depois temos François Fioré que escreve também outro livro muito bom que é La Revolución Francese que chama-se mesmo La Revolución Francese depois temos um autor que andou sempre muito junto com François Fioré a fazer palestras em França que é Amona Osof muito conhecida que escreve La Fête Revolucionaire um livro bastante conservador que se opõe à Revolução Francesa depois temos Le Com uns documentos já não é um livro é um dos documentos que se pode estudar em França que é Le Com de Mirabeau que escreve os documentos sobre a Revolução Francesa portanto Le Com de Mirabeau e pronto ainda tenho alguns sim depois temos mais uns documentos os textos do processo de Luís XVI portanto os textos do processo de Luís XVI temos Robespierre textos choisis premier volume portanto Robespierre que é biografia textos do próprio Robespierre depois temos Saint-Just Avro-Choisi Saint-Just obras escolhidas Baboff muito importante este autor que escreveu Le Tribut du Peuple o Tributo do Povo e temos os documentos nacionais sobre a Revolução Francesa na Biblioteca de Paris portanto isto é para quem quer desenvolver um conhecimento profundo sobre a Revolução Francesa e não vale a pena estudar a Revolução Francesa a fundo se nós não sabermos o francês corretamente e isso é muito importante o inglês e o francês é muito importante para quem estuda certas certas matérias para quem quer buscar conhecimento e estuda portanto e eu vou ficar por aí porque o vídeo já tem quase 30 minutos teve que ser um bocadinho mais comprido este assunto é um assunto complexo a Revolução Francesa foi portanto uma Revolução bastante complexa não se pode ver só coisas negativas nessa Revolução atenção ao contrário do que muitos conservadores e contra-revolucionários e até nacionalistas dizem porque houve algumas coisas interessantes porque o Antigo Regime não era perfeito eu defendo muita coisa do Antigo Regime mas não era perfeito houve algumas coisas portanto podemos dizer como há em todas as coisas coisas interessantes e nós devemos fixar um versículo bíblico que nos diz o seguinte analisai todas as coisas e retirai o melhor de todas as coisas e não devemos ter duas palas como as pessoas que gostam muito do futebol que só tem uma pala à frente nós não devemos analisar todas as coisas ter a nossa análise própria defender a verdade defender os factos históricos os documentos defender sempre o bem que é também defender a não violência também apesar que às vezes é necessário haver certas medidas drásticas quando há um poder tirano não é um poder tirano que se instala que se chama o direito à resistência contra um poder tirânico que foi bastante desenvolvido em várias épocas de história agora não vou agora falar disso senão nunca mais temos aqui mas eu penso ter tudo dito e mais uma vez eu aconselho a leitura deste livro François Fiorin que nos fala de Alex de Toxville e o antigo regime e nos fala também de Augustin Cochain Lei Societe de Posse e as Sociedades de Pensamento que são os dois livros que ele nos fala e deixo aqui também uma recomendação para o próximo vídeo que eu vou fazer sobre Augustin Barruel que vai escrever um livro muito 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 importante que tem como título que tem como título Memoir por servir à lice do ar do Jacobinismo que é Memória para servir à história do Jacobinismo e espero que não percam esse livro esse vídeo sobre esse livro porque este vídeo vai falar sobre a ditadura maçónica que está na origem da Revolução Francesa espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima